Cruzada, cruzada, cruzada E aí DJMJ, tá estourando hein, tá estourando igual pipoca hein, meu Deus Cruzada, 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 cruzada Quando eu balei de favela com meu banho de orgia Quando eu vejo um fuzil, a minha xereca pisca O mano me deixa forte Não faço nada em troca, além de pau Dentro da minha xaxota Devo Dentro da minha xaxota Além de pau Dentro da minha xaxota Joga o cu, joga o cu, joga o cu Dá no cu, dá no cu Que ira é só no cu Joga, 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 joga em cima do meu peru Joga o cu, joga o cu, em cima do meu peru Joga o cu, joga o cu Cruzada, 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 cruzada Pobre o bolo vale de favela, porque eu gosto de orgia Quando eu vejo um fuzil, a minha xereca pisca O mano me deixa forte, não penso nada em toca-lhe de boa Tento, 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 tent Joga o cu, joga o cu Joga o cu, joga o cu